Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar se é permitido ou não você usar sua faixa para estrangular o oponente, seu adversário Porque teve uma luta no mundial e ficou uma polêmica, certo? Muitas pessoas acharam normal e outras se espantaram Então na sequência eu vou te explicar direitinho se pode ou não pode, tá bom? Então bora lá Pessoal, assim, pela regra do livro IBJJF, o livro mais conhecido da arte suave e das competições Que a maioria das competições vão por esse livro Assim pessoal, eu vou dizer a vocês que pode, pode usar a faixa para estrangular o oponente Mas é muito difícil acontecer, só se o campeonato do cara voltar não tiver a expressão Por quê? Porque a faixa que você amarra na cintura com o nó já posto em cima do paletó Ele tem que ter entre 20cm a 30cm, certo? Aquela fenda na faixa, depois que você dá o nó e fica aquela sobra Tem que ter esse tamanho, melhor dizendo Porque, imagina, lógico, se uma pessoa botasse uma faixa A4 bem grandona Ela conseguiria, pô, estrangular o oponente com bem mais facilidade, né, melhor dizendo Mas pela regra não pode, tem que ter esses tamanhos que eu mostrei na sequência Que é entre 20cm a 30cm E com a faixa nesse tamanho, fica muito difícil o cara conseguir estrangular Acontece? Acontece Mas é mais complicado Então, se o evento, ele realmente segue as regras Não vai deixar o cara usar a faixa muito longa Tem que ser a faixa nem muito curta e nem muito longa Tem que ser o tamanho específico no livro de regras Já que eu falei aí, entre 20cm a 30cm Então você vê, tipo, tem cara muito malandrão, que bota a faixa maior Se for um campeonato que segue as regras certinho Ele não vai poder lutar com essa faixa Vai ter que amar uma faixa de acordo com as regras que o evento, né, o livro de regras estipula Então, pessoal, nesse caso, se a faixa tá na cintura e o cara pegou, estrangulou Beleza, ele pode Vale pra ver uma coisa, tipo, muitas vezes tem aquelas raspagens de fio dental Que você bota a faixa por dentro na minha guarda O cara tá por baixo, você bota a faixa assim do cara Pega a faixa do cara, sobe e raspa Aí pode, porque a faixa tá na cintura do oponente, entendeu? Você não pode tirar a sua faixa, botar na garganta do cara e estrangular ele Tipo, pegar a faixa, tira a sua faixa, enrola as impressões do cara e estrangula o cara Aí não pode Mas se a faixa tá na sua cintura e com o nó dado, certo? O nózinho dado, aquela sobra Se você conseguir, por alguma ocasião, pegar e finalizar, pode Mas a faixa tem que tá na sua cintura e com o nó dado Aí sim você pode realizar o estrangulamento Mas você não pode tirar a sua faixa e estrangular o cara Se ele tá com a faixa na cintura, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo formativo, pessoal, pra vocês Pra vocês saberem já, certo? Quando forem lutar, o que pode ou não pode É uma coisa bastante legal Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas Pesquisei pra esse vídeo E agora são as minhas dúvidas E quis trazer pra vocês, tá bom? Pra não perder mais vídeos como esse, pessoal Eu só peço uma coisa Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Muito importante Também Deixa o like nessa mãozinha aí embaixo Vai lá, deixa o like agora Fortalece muito aqui o canal Me ajuda muito a fazer mais vídeos pra vocês E também Todos os patrocinadores que ajudam o canal Tá aqui na descrição Tá bom? E também minhas redes sociais Se quiser me acompanhar lá Meu dia a dia no jiu-jitsu Também tem coisa que eu posto lá no Instagram Que eu não posto aqui no YouTube Então fica ligado Tá bom então? Tamo junto Oss Tchau 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 Tchau